Salve rapaziada, aqui é o Godin trazendo pra vocês novidades do Hunt Showdown. E hoje vamos estar falando sobre a resposta da Crytek, sobre os problemas recentes no game, sobre os bugs e exploits que vem acontecendo e também do update 1.8.1, que deve sair agora no final de abril, mas ainda essa semana deve sair no teste server também. Mas antes de começarmos a falar, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar like no vídeo caso você goste, é claro. Bora lá! Bom, nessa última live de desenvolvedores da Crytek, que aconteceu no dia 20 de abril, a Crytek falou sobre os atuais problemas no game e revelou algumas coisas do próximo update, o update 1.8.1. A Crytek começou pedindo desculpas à comunidade pelos problemas, dizendo que teve muito pouco tempo para testar o último update lançado, o update 1.8, junto com o evento Traitor's Moon. Mas prometeu total foco para segurar a qualidade e a estabilidade em próximos updates, e assim evitar novos erros e problemas. Eles identificaram alguns possíveis problemas sobre a questão dos servidores, que vêm sofrendo de quedas no meio das partidas, pings altíssimos do nada e desconects aleatórios. Entre os prováveis causadores de problemas, eles listaram problemas com provedores de internet, ataques maliciosos aos servidores do Hunt e problemas internos dos servidores, tanto do sistema quanto dos servidores de back-end do Hunt. Afirmaram que nesses últimos hotfixes durante o evento, foram implementadas novas proteções contra os ataques aos servidores, e que já consertaram a maioria dos problemas internos que encontraram nos servidores do Hunt. Ainda assim, reforçaram a ideia de que ainda existem problemas e que devem ser consertados em próximos updates. Bom, depois de falar sobre os problemas dos servidores, a Crytek deu um esclarecimento sobre a monetização do game, que no último evento sofreu muitas críticas, desde a falta de uma skin de caçador ao final do evento, a skin de chokebomb por mil bloodbounds, que gerou muita controvérsia na comunidade. A Crytek foi clara dizendo que as coisas devem mudar, e que precisa deixar de ser dependente da venda do jogo base, que provavelmente ainda é sua maior receita para assegurar o futuro do game. De novo, pediu desculpas pelo planejamento errado no último evento, e que aprendeu com o erro. Prometeu que os próximos eventos do Hunt contarão novamente com skins de caçadores novas, e outras mecânicas, já que estamos cansados de ficar quebrando coisinhas pelo mapa para coletar ponto, não é não? Logo em seguida, a Crytek falou sobre o novo sistema de missões do game, que virá já no próximo update 1.8.1. O sistema consiste em uma tela nova, em que o jogador irá poder escolher 3 missões por vez entre 9 que estarão disponíveis, cada uma contando com um nível de dificuldade de 1 a 6 estrelas, e com recompensas ao finalizar cada missão. A ideia será de que ao completar missões suficientes para juntar 30 estrelas semanalmente, o jogador poderá resgatar o prêmio semanal, que no caso da demonstração foi de 25 Blood Bonds. Inicialmente, cada jogador terá apenas dois espaços para missões, tendo que liberar um terceiro espaço com Blood Bonds. Só não ficou claro se vai ser assim toda semana, ou se uma vez liberado esse terceiro espaço, ele vai estar disponível para sempre. Junto com um novo sistema de quests, vamos ter novas variantes de zumbis, o grunt com pistola e o grunt com a lamparina na mão. O grunt com a pistola não vai atirar no jogador, mas caso ele bata no jogador, a pistola na sua mão irá disparar, causando o som de tiro, mas sem acertar ninguém. A arma na mão do zumbi irá quebrar, não podendo ser luteada depois. A outra variante de zumbi será o grunt com lamparina na mão. Esse zumbi poderá vir com a lamparina acesa ou apagada. Caso esteja acesa e acertar o jogador, irá incendiar tanto o jogador quanto o zumbi. Mas caso o jogador evite o zumbi de acertá-lo, a lamparina ficará intacta e cairá no chão, podendo ser utilizada depois. A mesma coisa acontece com o zumbi com a lamparina apagada na mão. Só que caso o jogador seja acertado pelo zumbi, a lamparina irá quebrar. E não incendiará nada, somente criará uma poça de óleo no chão. Outra novidade no update 1.8.1 é a interação dos itens que os zumbis carregam na mão. Um exemplo disso será os zumbis com tocha na mão, que agora vão incendiar coisas inflamáveis próximas, como poças de óleo ou barris quando mortos. Uma coisa que foi mencionada é que se o jogador atirar nos braços do zumbi, o que o zumbi estiver segurando irá cair no chão. Então será possível incendiar algo de longe atirando no braço de um zumbi com tochas na mão, por exemplo. Certos bugs vão ser consertados também nessa atualização, como por exemplo o bug visual do personagem que foi descoberto pelo streamer Hughes em um dos seus vídeos recentes. Agora, todos os personagens ficarão na mesma posição com todas as armas ao agachar, independente da skin. Caso não saiba sobre esse bug, vou deixar o link para o vídeo do Hughes nas descrições, ok? Outro bug consertado é o da Romero, e a sua mira que estava totalmente estranha e errada. Outras pequenas coisas foram adicionadas e atualizadas para o próximo update. Por exemplo, as variantes de pistola com soqueira agora vão dar o mesmo dano que uma soqueira tradicional. Também foram adicionados sons para quando a munição usada cair no chão em diferentes superfícies, como feno, madeira, metal e etc. A bala Dundum da Nitro terá seu nome alterado para Shredder. Essa pequena mudança é para diferenciar a bala de sangramento da Nitro das outras, pois mesmo sendo de sangramento, é a única que consegue varar superfícies. A Crytek também apresentou duas novas armas lendárias e duas novas skins de caçadores que poderão ser compradas diretamente da loja dentro do jogo. Outro bug mudança Outro e a nova DLC, que já tinha sido anunciada e revelada nas mídias sociais. A DLC irá sair no dia 28 de abril, semana que vem. Lonely How, ou, em bom português, o uivo solitário. A DLC consiste em três skins para armas e uma skin de caçador lendário. Bom, no geral, o update 1.8.1 traz um bom conteúdo e algumas novidades interessantes para o game. Em geral, o que você achou? Qual a melhor novidade para você? Deixe aí nos comentários o que você mais curtiu e o que você acha que ainda falta ser consertado, beleza? Chegamos ao final desse vídeo e espero que você tenha gostado. Lembrando que se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!